Bom dia galerinha, hoje a gente vai gravar, dá um bom dia Ana, ele dá um bom dia Jão, dá um oi, aí vai, aí galerinha, ó a gente tá aqui no hotel de Varginha, é Varginha né irmão? E nós vamos hoje dar uma voltinha na cidade, porque a gente tá de viagem lá do sul de Santa Catarina, mas a gente resolveu, cansamos né, já tava viajando e ficamos todo mundo com sono, resolvendo pegar a entrada de Varginha e paramos aqui. É, 16 quilômetros da BR Fernandias, beleza gente? Aí esse aqui é um hotel de Varginha, aí não tem acondicionado, é ventilador, tem TV, a cama é boa. Mas é um hotel que funciona 24 horas né? É, ele funciona 24 horas, aí comida gente, é só no iFood também viu, depois das 9, 10 horas. Mas ele tem café da manhã. É, aí beleza, a gente vai mostrar o café da manhã, que vem junto com o pacote, então aqui é em torno de 150 reais a diária. Mas eu me impressionei gente, porque eu achei que Varginha era interior, mas não, olha o tamanho da cidade, tem a Via Café, que é o shopping, tem uma van gente, não dá pra ver direito aqui ó, mas da onde eu tô apontando tem uma van. Alegria dele, ele fica assim batendo os braços tudo. É negócio de viajar. Até o segundo andar. Eu comei Aqui é onde é o café da manhã Bom dia Dá para encher, está com a chave Vamos lá, onde é que tem a nave A nave Deixa eu gravar aqui Aí galerinha Fica bem no centro O hotel de Varginha Fica bem no fundo Pressionamento gratuito Ali recepção Ele fica bem aqui no centro A nave do ET está ali Nós vamos ali de a pé Beleza gente Isso aí galera Chegamos Na nave Espacial De Virgínia Tem até LED ali embaixo Para acender de dia Aqui Uma espintura Olha galera Aí aqui ó Daqui a pouco vou tirar a foto das crianças Aqui não é o ET que representa o ET que apareceu aqui em Varginha Na verdade gente Alguns ufólogos já estão excluindo Varginha como um acontecimento de ufológico ou de extraterrestre no caso Não é porque eles estão excluindo Varginha Olha a mulher está corrigindo Varginha Ele fala Varginha 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 Eu estou acostumado com uma palavra bem perto É Aí o que acontece Já está sendo tirado pela ufologia A Varginha como tendo acontecido um fato de extraterrestre Só que o que acontece Por que eles tiraram Porque como já faz desde 96 Muitas pessoas Já não estão mais vivas Pode ter sido uma grande mentira forjada por várias pessoas E eles não tem mais nenhum dado técnico Que consiga rastrear E comprovar que é uma verdade Apenas citações Ou até mesmo Pessoas que falam Que ainda falam Que viram Que estava no acontecimento Então assim Eles também duvidam muito Porque diz que A nave alienígena segundo os relatos de 96 Bateu num No pico de uma montanha Quando ela bateu no pico da montanha Automaticamente ela se destruiu Deflagrou E os dois saíram Um saiu morto Outro saiu vivo Esse vivo Dizem que está sendo estudado Numa faculdade Agora não lembro qual Dessa faculdade Qual universidade Não sei se é de São Paulo Não consigo lembrar aonde E a outra foi dada para os exércitos americanos Para eles fazerem os estudos Então assim Por esse tipo de relato Eles acreditam que a oncologia privada Acredita que não seja verdade Então assim A ideia é o que A ideia é que Realmente Possa ter acontecido de uma nave Né Agora virou um ponto turístico De uma nave ter batido Uma montanha E dessa montanha Ela ter se deflagrado E os dois ter saído Do ex extraterrestre Só que Ficou meio assim né Mas diz mesmo Eu vi Eu vi num repórter Lembro de Teve visto em 2002, 2003 Que realmente O exército andava muito Por aqui nessa época E pode ter sido verdade Ou não Se você acredita Acredita Se você não acreditar Você não vai acreditar Então gente Eu acredito E Posso acreditar em alienígena Talvez não aqui Mas em algum lugar Porque é impossível Que a gente seja Os únicos Seres viventes Desse universo Beleza gente Então Eu botei esse vídeo aqui Gente Depois da pracinha Mas não é bem Depois da pracinha Vem Ano Vejam Ele é no começo Da cidade viu Anda aqui no cantinho Anda ali no cantinho Vou mostrar pra vocês É Segundo informações Vem Segundo informações Do pessoal aqui da cidade Isso aqui tinha na cidade inteira Só que Como não teve investimento Da prefeitura né Aí eles desistiram De retirar os outros Que davam Mas olha que legal É uma nave Fica ai Fica ai dentro É uma nave alienígena Olha que legal Olha que legal Mas é isso ai gente Então eu vou finalizando o vídeo Pra vocês Com essa Com esse ponto de ônibus Que é muito legal Muito legal mesmo Depois Depois Sabe Depois Essa fotinha do chapé E essa parede Você não sai depois Mas não dá Não dá Mas não dá Menino E não dá Mas não dá Que legal Mas não dá a esquerda e acessar a avenida muito barbosa. Já? Ai, me sinto. Qual que é a faixa para virar a esquerda e acessar a avenida Rui Barbosa? Eu tirei a faixa. Depois você pode clicar o vídeo do do 600. Festa o número da avenida Doutor Modena. Mas você vai precisar, não? É festa. Você quer que filma até onde, né? Não tem isso aí, hein? Isso aí até lá, assim, né? A rodovia? Ah, tá, mano. É minuto demais, não dá cabeça lá. Respeta muito, você pode gravar. Os bichos que estão nesse celular, com boneão. Vem, vem. Filma só aqui embaixo, olha o que chegaram na estrada. A gente filma algum pedaço da estrada? Deixa eu filmar sem filmar o lugar. Tem promoção, sabe, de uma cidade. É, tem promoção, sabe, que vai estar aqui. Não, 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 não. Posso ir. Eu nem quero comprar o... A gente vai poder comprar o... O que é bem? Pega a sua busca. Não, pode achar. é galerinha então é isso aí finalizamos o vídeo aqui então gente aqui aqui começa a cidade assim certo então pra cá é o centro aí você vai continuar reto na via de cá que os carros estão vindo quem vem de sentido BH né pra poder ir lá perto do hotel mas olha a gente vale muito a pena do café da manhã é excelente excelente demais a gente só não pôde passear ó prosseguro o dinheiro dos alienígenas a gente só não pôde gente é passear outros lugares porque a gente só veio para dormir uma noite para poder descansar mas assim ao menos a pracinha a gente conseguiu ir mostrar para vocês próximas vezes nós vamos querer mostrar mais coisas né assim como tem um tem um shopping tem a parte do recanto que é um recanto natureza tem o zoológico assim simples mas tem é porque a cidade a gente estava conversando com algum conhecido aqui da cidade ele falou que a prefeitura não investe muito mas se ela investisse realmente teria retorno turístico né e como eu mostrei ali pra vocês né já falei pra vocês agora antes é a respeito daquilo ali algumas pessoas já falaram pra gente que aquilo é verídico então assim há contundência entre relatos de pessoas daqui passaram por isso e há contundência com gente que passou aqui estudou e diz que pode ser uma mentira não existe fato autêntico então assim é uma mistura de realidades de verdade né mas enfim gente tirando isso fora é um ótimo local pra você vir dormir e eu creio gente pela experiência que a gente teve é um local bom até de morar 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 é isso aí valeu gente dá um tchau 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 valeu